Ah, moras lindas, vamos continuar? Parte 2, tá bom? A gente tá fazendo essa pinturinha aqui, que ele é o risco de número 8, tá? Da portila 2, da minha portila de número 2. Se você não adquiriu e quiser adquirir, o contato vai estar na descrição do vídeo, o meu WhatsApp, pra você tá adquirindo, tá bom? São 10 riscos em PDF, vai no tamanho certo pra você tá pintando, custa 20 reais e tem gratuitamente videoaula de todos os riscos da portila, que são 10 riscos no total, tá bom? Se interessou, não adquiriu a sua ainda? Então, vem falar comigo e compre a sua, pra tá ajudando o canal e pra tá me ajudando também, certo? Gente, vamos pintar essa parte aqui do garrafão, tá? Eu vou começar pintando a rolha, tá? Pra isso, pra pintar a rolha, eu vou começar com a cor marfim, tá? Vou preencher aqui, ó, essa parte de cima aqui, ó. Tem duas divisão e ela é a rolha, tá? Pode ser marfim ou amarelo bebê. Preenchi a fibra do tecido com o marfim, eu vou vir com siena natural fumê, vou pegar a tinta de um lado só do pincel, tá, ó? E eu vou sombrear aqui, ó, a lateral, jogo pra lá, ó, puxo um pouquinho, ó, na hora de sombrear aqui, ó, eu jogo pra cima, tá? E aqui eu puxo pra lateral. Vou pegar um pouquinho de tinta, eu tô usando o Condor 421, esse aqui é o número 8. Pra mim conseguir aqui um bom acabamento. Por isso, tô usando ele, mas você pode usar um pincelzinho menor que você tiver, número 6, tá? Ó, vou pegar um pouquinho do sépia. E vou fazer aqui, ó, um detalhezinho, venho na lateralzinha, ó, e vou sombrear um pouquinho. Sem cobrir, tá, gente, esse amarelo que a gente pôde. Gente, a minha tinta tá cheia de grumo. Ó, puxo um pouquinho. Tá? Aqui eu vou pegar só um pouquinho de tinta e eu vou vir aqui, ó, bem nesse risco. E aí, eu vou colocar a tinta, mas eu vou, na hora de esfumar, eu vou esfumar pra cima, ó. Tá? Tá pronta essa parte aí. Vamos pintar essa parte aqui agora, gente. Só que antes disso, eu quero colocar um ponto de iluminação aqui na garrafa, tá? Então, pra isso, eu peguei aqui o meu lápis 6B, ó. Ó. Tá? Vou colocar mais um aqui também, ó. Tá? Bem levezinho. E aqui também, ó, eu vou deixar mais um marcadinho, tá? Se você quiser, tá colocando no seu, tá bom, gente? Eu acho que eu esqueci até de marcar no desenho. Mas a pintura, ela é bem simples, ela é bem fácil de fazer e a gente vai começar agora. Essa parte aqui, ó, é a parte da garrafa também, tá? Então, vamos usar verde pistache. Eu vou colocar o verde pistache aqui, ó. Nessa região. Veio com verde pântano. Como eu quero essa região aqui no centro mais iluminada, eu coloquei o verde pistache lá, tá? Aí, aqui na lateralzinha, ó, eu vou vir com o verde pântano, tá? Trabalhar aqui com o pincelzinho menor. Ó, e eu venho com o pincel de lado, ó, jogando esse verde pra cima aqui. Poderia ter feito uma garrafa azul, mas eu vou fazer verde, porque as uvas já são azul. Ó. Tá? Essa parte central aqui, ó, ela vai ficar mais iluminadinha, tá bom? Vou pegar o verde pântano, com o tinto de um lado só do pincel, ó. E eu vou preencher esse espaçozinho que ficou aqui por baixo, ó. Espaço que ficou por baixo. Limpo meu pincel, pego o verde pistache de um lado só. E eu vou fazer a divisão aqui na borda, ó, pra ficar mais evidente, tá? E vou pegar um pouquinho do branco, que o branco também vai entrar aqui, tá? Ó, um pouco do branco eu vou colocar aqui, ó. Só pra me ajudar a limitar aqui, tá? Isso aqui a gente vai fazer colorido, tá? E a gente vai começar fazendo esse aqui agora, ó. Tá? Tô com o pincel da Condor 421, que é pra poder... É... Eu ter mais... Precisão aqui na hora de fazer o desenho da garrafa, ó. Eu vou começar com o verde pântano. Marcando as partes da garrafa, que vai ser mais escuro, ó. Tá? E aí, eu vou vir com o verde pistache, ó. Tá? Com o pincel ainda sujo. Vamos fazer aqui, misturando uma totalidade com a outra. Pra gente dar a cor da garrafa. Tem que ir misturando assim, pra não secar a tinta, tá? Tá? Ó. Então, eu vou vir descendo, ó. Fazendo a lateral. Com o pântano. A lateralzinha, ela vai ficar mais escurinha. E a parte mais central aqui, ó. Eu venho com pistache. Aí, misturando uma cor com a outra. Tá? Pântano de um lado só do pincel, ó. E eu vou deixando sem fazer o preenchimento, dentro daquela área que a gente fez o desenho, tá? Esse vai ser o meu ponto de luz, tá? Vou trabalhando, ó. Vou misturando uma cor com a outra. Aqui, ó. Tinta de um lado só. Ó. E aqui, a gente vai fazendo aos poucos, tá, pessoal? É só pra vocês observando. Onde tá a parte mais clara é o pistache. Onde tá mais escuro é o verde pântano. Tá? E aí, a gente vai fazendo aqui também aquela mistura de cores, ó. E a mistura que eu tô falando de cores é pistache com pântano. Aqui nessa parte de cá, vai ficar mais escura, lembra? Se vai ficar mais escuro, então, eu venho misturando pântano com pistache. Já vou mostrar pra vocês, ó. Pântano, pistache. A lateral aqui, ó. A gente veio fazendo aquele contorno, como eu falei pra vocês, com o pântano. Tá? Vem aqui na parte de baixo. Passando e vou misturando uma cor com a outra. Certo? Aqui, ó. Aqui dentro, eu vou preencher só com pistache. Tá? Pra dar mais destaque, eu vou pegar um pouco do pântano. Eu vou vir aqui, ó, por fora dessa marcação. Só pra... Vou deixar um pouco mais evidenciado. Ó, eu venho finalizando aqui as bordinhas, ó, com o vitor mais escuro. Tá? Vou lavar o meu pincel, vou pegar o branco e eu vou começar a preencher aqui dentro, ó. Com o branco. Preenchi de branco, vem cá, vou preencher esse quadradinho, ó. Aqui também eu vou pôr um pouquinho, ó, só pra deixar esse... Vou esfumar bem devagarzinho, tá? Porque o branco aqui, ele vai se tornar um ponto de verde mais claro. Limpo o meu pincel e eu venho aqui, ó, dando aquela... Esfumada pra não ficar uma linha aqui muito reta, uma linha muito evidente, ó. Tá? Desse lado de cá também a mesma coisa, ó. Ó, agora com um pouco do pistache com branco, ó. Dou uma iluminada aqui nesse meio. Mas é o que acontece, aqui vai ser uma iluminada mais sutil. Por quê? Porque ela vai ficar mais escura. Aqui também, ó, posso colocar um pouquinho. Tá? Do lado de cá eu deixo mais escuro, tá bom? Vamos aguardar secar aqui. Se precisar a gente retocar, escurecer um pouquinho mais, a gente volta e escurece, tá? Eu vou lavar bem o meu pincel. Aqui, ó, o parte do... Eu já esqueci como chama essa partezinha aqui, ó. Eu vou colocar o rosa, tá? Rosa pink. Na verdade, é pink. A cor, venho com vermelho profundo. Tinta de um lado só pra eu vir fazer a borda. Vermelho profundo. Pincel da Condor, que eu tô usando pra eu conseguir um pouco mais de precisão, porque... Eu tenho dificuldade de manter o traço bem... Retinho. Você já deixa aquele like aí pra ajudar o canal. Ó. Tá? Tinta de um lado só, ó. Ó, o pink. Coloco aqui. Venho aqui, ó. Tá? E aí, eu venho com o branco, ó. Uma isquinha de branco. Vou passar bem no meio. Passo aqui embaixo também a sujeirinha. Ó, e com a mão bem leve, com o pincel bem leve, ó. Eu dou esfumadinha. Coloquei em cima do pink, tá? Uma isca do branco. Essa parte de cá é pra preencher tudo com o marfim, tá? Então, ó. Peguei um pincel bem grande e eu vou preencher isso aqui tudo com o marfim. Ó. Tá? Aqui eu esbarrei um pouquinho, mas tem problema não. Embaixo também a gente vai trabalhar com o marfim. Aí, é só preencher essa região toda. Eu vou preencher, você pausa o vídeo e preenche o seu. Gente, ó. Preenche tudo. Pra adiantar, pro vídeo não ficar muito longo. Vou pegar um pincel de número seis. Vou pegar a cor... Siena. E agora a gente vai começar a dar formato. Esse aqui é aqueles vidros que tem tipo uma palha. Em volta. Ó. Vou começar colocando a primeira sombra. Tá? Vou indicar também, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Cuidando do formato. Como a rosa tá por cima aqui, ó. Esse aqui também vai ser sombra, tá? Abaixo também, ó. Pode reforçar. Desce em formato oval. Agora, sobe também, ó. Em formato oval. Tá? Ó. Tá? A gente vai fazer, ó. Subindo. Tá? Vamos fazer descendo, ó. Curvado, tá, gente? Tinta de um lado só do pincel, ó. E eu venho curvando, ó. Aqui, ó. Mais no centro eu faço reto. E aí, depois eu já curvo na outra direção, ó. Ó. Mais tinta. Mais tinta. Agora eu vou vir fazendo aqui, ó. Na parte de baixo. Tinta de um lado só. No centro você faz reto. Aí, depois você curva na outra direção, ó. Tá? Tá? Agora, a gente vai fazer com sépia, pra dar uma escurecida boa aí. Agora, eu vou pegar sépia de um lado só do pincel, com a mão, ó, com o pincel levemente inclinado. Ó, eu vou vincar a sombre abaixo desse risquinho que tem aqui, ó. E aí, eu já dou esfumada, porque ele vai ficar escuro também, né? Sujeirinho do pincel, ó, eu dou aquela preenchida nele. Reforço ali. Tinta de um lado só, ó, eu vou escolher, tá? Algum desses pontinhos aqui, ó, e eu vou escurecer, não precisa ser todos. Tá? Ó, um pouquinho de tinta, eu vou vim aqui na borda dessa palha, ó, na parte de baixo, ó, com a sujeirinha. Tá? Venho aqui na parte de cima, ó, tinta de um lado só do pincel também, eu vou escolher aqui uns locais onde eu vou tá escurecendo, ó. Não precisa ser todo, subo assim, ó, com o movimento bem reto, bem rápido. Venho na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou puxar. Aqui, ó, eu vou sombrear, por quê? Porque a rosa tá por cima. Então, eu venho com o sépia, sujeirinha do pincel, com o movimento circular e com a mão bem leve. Pego o tinta de um lado só. Vou preencher essa partezinha daqui de cima, ao mesmo tempo que eu preencho, eu esfumo, tá? Pego o tinta de um lado só do pincel, com o movimento circular e 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 com o movimento circular. É uma simulação, tá, gente, da palha. Eu vou pegar o pincel filete, vou pegar o marfim. Com o pincel filete, o marfim, eu vou vim cá, ó, próximo da garrafa, molho na tinta e eu vou vim dando um acabamento aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, eu vou vim fazendo como se fosse um trançado de fita, mas também na cor palha. Na verdade, eu tô usando o marfim, tá? Mas poderia ser... É só uma simulação, tá, gente? Só uma simulação, ó. Gente, vamos pintar a rosa agora? Então, vamos lá. Pra gente começar a pintar na rosa, eu vou fazer uma rosa vermelha, tá? Eu sempre faço pétala por pétala com vocês, tá? Então, a gente vai tá trabalhando algumas cores aqui. Vamos trabalhar vermelho profundo, vermelho vivo, tá? O rosa, o pink e também vamos usar branco, um pouco de branco. Vamos começar por essa pétala aqui, vamos usar berinjela também, tá? Berinjela também. Vamos usar bastante cor aqui pra ficar uma rosa bem bonita. Então, vamos lá. É, pra começar, eu vou começar com vermelho profundo. Eu vou começar escurecendo aqui abaixo desta pétala, porque tem sombra. Ó. Tá, eu venho até aqui assim, ó. Com vermelho e eu paro, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar o restante da pétala com o vermelho... Tomate. Tomate não, pode ser o tomate, mas é que eu tô usando o vermelho vivo. Tá bom? Então, vermelho vivo, completei bastante tinta. Vou colocar um pouco mais do vermelho profundo aqui, ó, que eu quero escurecer um pouco mais aqui. Venho com o ver... Berinjela. Adiciono, esfumo bem, ó. Observe bem onde eu tô colocando as cores, tá? E aí, depois eu vou vir, ó, aqui, ó. Com o pink, ó. Observe como eu estou colocando a tinta, tá, gente? É bem importante aqui, ó, como colocar a tinta. Que é o que dá volume, dimensão, é como você coloca a tinta. Ó, a pincelada, ó. Peguei um pouco do branco agora, ó. Tá? Coloquei uma isca do branco, ó, com o pincel ainda sujo do rosa. Eu coloquei em cima do pink, ó. Tá? Ó, observe bem como eu estou fazendo. A pincelada que eu dou aqui, ó, é justamente... É... Mostrando como se tivesse um buraquinho aqui, ó. Como se fosse escuro, profundo. Tá? Aí, já que vai ficar um pouco difícil. Pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu tô dando só uma sugestão aqui. Eu sempre gosto de fazer da sugestão na hora da pintura aqui. Agora, a gente vai fazer essa pétala aqui, tá? Então, essa pétala aqui, ó, abaixo do copo... Eu sempre falo pra vocês que vai ficar escuro. Não é isso? Ó. A parte toda aqui vai ficar escura, ó. Então, eu já escureço com o vermelho profundo... Até a lateral aqui, ó. Tá? Venho com vermelho, com vermelho vivo, ó. E eu vou preencher aqui a parte onde vai estar mais iluminada. Preenchi, vou escurecer aqui, ó. Abaixo do copo, fica escuro. Ó, esfuma nessa região aqui, ó. Colocar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Ó, e aí aqui, ó. Só pra vocês observar, ó. Um pouco do branco. E aqui, ó, eu vou colocar um pouco do rosa bebê, ó. Tá? Vou dar aquela iluminadinha. Terminando com a ponta bem fininha, ó. Ó. Agora, a gente vai fazer essa pétala aqui. Aí, vem, ó. A sombra, ela fica bem aqui assim, né? Abaixo aqui do copo, ó. Ela fica desta forma aqui, a sombra. Então, eu já coloco com o vermelho profundo... Puxando, venho com o vermelho vivo... Ó, coloco... Desço aqui, ó, pra lateralzinha. Com a isca do... Do berinjela, ó. Eu vou sombrear aqui, ó. Na parte de baixo também, aqui, ó. Depois, se precisar, eu volto e retoco. Limpo o pincel. Colocar um pouco mais do vermelho profundo aqui, ó. Tá? E aí, com o rosa, ó, eu venho aqui na borda, ó. Da pétala. Com um pouco do branco, ó. Observa a pincelada que eu dou, ó. Ficou até muito branco. Aqui, ó. Desço mais retinho. Depois que seca, que a gente vê... Os detalhes, tá? Vou deixar quietinho aí e vou continuar fazendo as pétalas. Depois a gente volta pra dar qualquer retoque que for necessário, tá? Aí, aqui, a gente tem uma pétala, ó. E tem a parte do copo aqui. Vamos fazer o copo. Pro copo, eu vou lavar bem o pincel. Ó, eu lavo bem o pincel. Vou pegar o branco e eu vou vir aqui, ó. Gente, a minha tinta tá com grumo, eu não acredito, viu? Viu? Acabei manchando tudo aí onde eu não queria. Lavei, eu vou esfumar aqui, ó. Depois eu volto lá pra consertar essa... Caca que eu fiz. Ó, com o branco. Vou pegar o vermelho, o vermelho vivo. Ó, venho com o movimento. Metade das cedas do meu pincel vai ficar no branco e metade na cor vermelha. Tá, ó? Vou esfumando, ó. Sem tampar todo o meu branco. Vai ficar meu ponto de luz aí. Venho com o vermelho escuro, profundo. Coloco embaixo da pétala, ó. Ó, e vou esfumando, integrando com o vermelho vivo. Ó, tá? Pegar aqui um pouquinho do... Do verinjela e consertar ali onde eu sujei, ó. Aí, com uma isca do verinjela, ó. Eu venho aqui... E dou aquela sombriadinha só com a sujeirinha, tá? Nessa aqui, ó. Nessa pétala aqui, ó. Vai ser, ó. Aqui vai ser vermelho profundo, ó. Subindo. Vermelho profundo. Aqui eu esfumo pra não deixar muito marcado assim, ó. Aí vem... Vermelho vivo pra acabar de completar aqui a pétala, ó. Vermelho vivo. Vou pegar, ó, com o cantinho do pincel, uma isca do verinjela. Eu vou dar uma escurecida aqui, ó. Não precisa ser muito, tá? Só um pouquinho. Ó, um pouco de rosa aqui, ó. E aqui também, ó. Tá? Com o pincel sujo, eu pego o branco. Ó. E dou aquela iluminada ali na lateral da pétala. Aqui, ó. E eu vou colocar o branco na ponta, ó. E vou puxar pra dentro, ó. Nossa, tá cheio de grumo. A minha tinta. Tá, ó. Vou esfumando, posso esfumar aqui, ó. 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 Aqui já deu aquela secadinha boa, então já dá pra mim voltar e dar aquela trabalhada na tinta. Né? Agora a gente vai fazer essa pétala aqui, aí é o mesmo processo. Ó, vermelho profundo. Aqui na parte de cima, gente, não se coloca muito berinjela não, tá? O vermelho profundo, ele vai fazer a sombra aqui, ó. Ó. Coloquei, dei aquela esfumada, ficou essa parte aqui. Então, nessa parte aqui, eu sei que vai ser a minha iluminação. Então, a minha base é o vermelho vivo. Coloco o vermelho vivo, ó. Ó. Ó, já vou levando pra lá. Tá? Aqui, ó. Essa pétala aqui, ó. Ela é vermelho vivo também. Então, vem cá, ó. Eu já preencho. Ó. Já preencho. Coloco um pouquinho de rosa aqui na lateral, ó. Tá? Venho com o branco, ó. O branco vai me ajudar a limitar aqui a pétala, ó. Tá? Com o branco, um pouquinho de rosa, eu já vou dando aqui, ó. Uma iluminadinha nessa pétala central aqui. Por quê? Porque eu não quero que seque. Se secar, depois ela pode acabar ficando estranha aqui. Muito branca, digamos, né? E aqui a gente vai continuar. Vamos fazer essa pétala daqui. Ó, o vermelho profundo aqui, a sombra aqui na lateralzinha também, ó. Aí, eu faço o contorno aqui, ó, dessa pétala que tem aqui. Se quiser passar por cima, pode passar por cima. Tá? Completo o restante tudo aqui, ó, com vermelho vivo. Inclusive, essa pétala aqui, eu já passo por cima dela. Um pouquinho de rosa na lateral. E aqui. Aí, eu vou vir com um pouquinho do branco, ó. E vou esfumar a lateralzinha, ó. Dou aquela esfumadinha, ó. Um pouco do branco, ó. Já vou deixar marcada aquela pétalazinha que tem aqui. Agora, vamos fazer essa aqui de baixo. Vermelho profundo. Vermelho profundo. Até chegar aqui na boca, ó. Vermelho vivo. Ó. Aí, a boquinha aqui, ó. Vermelho vivo. Preencho bem. Vou pegar aqui, ó. Uma isca. Nossa, eu peguei muito. Um pouquinho do... Berinjela. Aí, vou marcar aqui, ó. Limpo o pincel. Pego um pouquinho do rosa. Coloco aqui na lateralzinha aqui, ó. Da pétala. E aí, eu venho com o branco, ó. Pra dar aquela... Iluminada, ó. Levo a pétala até lá. Com o branco, ó. Eu já vou fazer aqui... A pétalazinha. Tá? Agora, com... O berinjela, eu vou preencher aqui, ó. Olha, gente. O berinjela, como o tom dele é arrocheado quando ele tá só ele no tecido. E quando você põe com o vermelho, ele fica numa cor... Eu acho mais bonito ele jogado em cima do vermelho do que ele aqui. No tecido branco, ó. Coloquei. Vou vir, ó, com o vermelho profundo pra me dar continuidade subindo lá, ó. Ó. Vermelho profundo. Subindo, subindo e preenchendo, ó. Até aqui. Aí, você vai pegar o vermelho vivo. Antes que seque. Ó. E aí, você completa. Ó. Certo? Arruma essa boquinha aqui, ó. Ó. Ficou uma boquinha bem aberta no final. Ó. Como aqui ainda tá úmido, ó. Eu vou pegar a tinta com o canto do pincel. Tinta branca. Tá? E eu vou vincar em luminal. Então, começo aqui, ó. Nessa lateral, com a tinta pra cima, ó. Eu vou colocar e eu vou esfumar. Por quê? Porque eu quero que fique um tom diferente. Que não fique branco, mas também que não fique vermelho, ó. Aí, eu coloco. Como tá úmido o fundo, ó. É a hora certa de eu fazer esse movimento de vai e vem, tá? Aí, aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Eu continuo com ela pra cá. Pra ela fazer essa peta. E observe bem, gente. Que eu faço bem arredondado, ó. Dentro aqui do miolo. Isso vai dar muito volume. Como se tivesse várias... Ó. Várias pétalas desenrolando de dentro da rosa. Essas mais de dentro aqui, ó. Tem que ficar quase não aparecendo. Então, com a sujeirinha do pincel, você consegue... Tá fazendo. Até lá embaixo. As mais de cima, você pode deixar um pouco mais iluminado. Não muito. Algumas pétalas pode ficar com um pouco mais de branco. Tá? Ó. Vou pegar um pouco do branco. Vou vir aqui, ó. Nessa parte das três ondinhas. Quem me acompanha sabe que eu falo que isso aqui é três ondinhas, ó. É a boca. Depois eu posso vir com o pincelzinho menor e ajeitar qualquer detalhe aqui, ó. Ó. Um pouquinho de tinta, eu venho cá, eu vou iluminar. Esse cantinho aqui, ó. Da pétala, ó. A ponta bem fininha. Tá? Aqui, ó. Com batidinhas, eu vou dar um iluminado aqui, ó. Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Porque essa parte aqui, ela tá por cima. Pra dar um pouco mais de destaque, tá? Eu vou arrumar aqui essa pétala aqui, ó. Com batidinha pra ficar meio mesclada. E a rosa tá pronta, gente, tá? Só colocar uns peixinhozinhos aqui, se quiser. Se secar, depois que secar, quiser retocar qualquer detalhe, eu só vou ajustar essa pontinha aqui, ó. Lavei bem o meu pincel, peguei tinta de um lado só, e eu vou vincar, ó, nessa parte de baixo aqui da rosa, ó. E eu vou dar uma acertadinha aqui, tá? Vou lavar de novo o meu pincel, bem lavado, pra me tirar esse vermelho. Vou pegar a tinta de um lado só. E eu vou vincar, ó, entre esses risquinhos da palha, ó. E vou dar uma iluminadinha. Vou iluminar mais desse lado de lá, ó. Ó, aqui também na parte de baixo. Aqui, gente, ó, na parte de baixo da palha, ó. Ó, coloco, puxo pra cima um pouco. Tá? Pego mais tinta e eu vou vincar no centro, ó, tinta branca, ó. Mais no centro, aqui também, ó. Posso dar uma batidinha. Vou limpar o pincel. E eu vou dar uma esfumada aqui, bem pouquinho, sem tirar do lugar. Certo? Se quiser vincar, ó, e colocar um pontinho de luz aqui, ó, dar mais uma batidinha nas uvas, pode ficar à vontade, que depois que seca, meio que esse pontinho de luz, ele dá uma sumida. Então, eu bato com o canto do pincel, com o movimento circular, ó, eu venho cá, ó, e dou uma esfregadinha. Ó, tá? Agora, com esse verde bebê, ó, vou mostrar aqui o que eu vou fazer na folha. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, vou vir aqui do lado escuro da folha, ó, e eu vou fazer um traço, ó, tá? Aí, eu venho cá e puxo a sépula, ó, na parte mais escura, ó. Puxo, ó. Posso virar a pétala aqui, ó, virar a pétala, iluminar o botão, ó, e aí é só distribuir as folhinhas fantasma de acordo com o que vocês quiserem. Pode também estar iluminando a folha da uva, tá? Eu acho que essa pintura já ficou bem bonita, então, eu acho que não precisa nem colocar extenso pra ser verdade. Mas, se vocês quiserem colocar extenso, pode ficar à vontade. Eu vou colocar só umas folhinhas fantasmas, tá? Pra dar um charmezinho, vou mostrar pra vocês aí, ó. Pode pintar gotinhas, pode usar a criatividade de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha pintura, da videoaula, e que vocês consigam estar fazendo aí, tá bom? Aqui na parte de baixo, se quiser escurecer um pouco mais, pode estar vindo escurecendo também, tá? Gente, coloquei algumas folhinhas, tá? Algumas folhinhas fantasma. Escureci um pouquinho aqui, não muito, pra não ficar demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou assim o nosso trabalho. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo. Qualquer sugestão também, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Se você adquiriu a portila, muito obrigada. Se você quiser adquirir a sua portila, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.